Olá amigos, olá amigas, passando aqui para deixar você bem informado. Vamos falar das notícias da política em Juazeiro do Norte. Já vinha sendo especulado aí, antes do início da janela partidária, que foi ontem, onde a vereadora Jaqueline Gouveia deixou o MDB. Ela oficializou a filiação do Partido dos Trabalhadores. Também se filiaram ao partido, ao PT, a vereadora Rosiane Macedo e também o vereador Bilinho. Ambos deixaram o Cidadania e o PMN. E vale lembrar que desde 2016 o PT não dispunha aí de um parlamentar na Câmara de Juazeiro do Norte. Um abraço a todos. Um abraço a todos.